MÚSICA 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 O cara trabalha aqui. Vai falar com ele. Eu espero lá fora. Diz que o Igor mandou um salve. Ele vai entender. Quem é esse cara? Um proprietário orgulhoso. Tem todo tipo de cliente e é muito metido, então conhece todo mundo. Além disso, é um covarde. A melhor combinação. O informante é seu. Ele não me conhece. Bom... A última vez não deu muito certo. Pra ele. A galera que ele caguetou ficou sabendo. Acho que as chances dele falar são maiores sem mim. Voluntariamente, pelo menos. O que? Tô atrás de um clube. Corrida da Rainha Vermelha? Tô atrás de um clube. Se eu fosse você, eu tentaria ser um pouco mais receptiva. As mox lá em Kabuki é bom começo. Ou a Clouds, em Japantown. Quero um endereço. Olha, o clube é só pra convidados, tá? Não sei o endereço. Ou seja, você não vai entrar. O Igor mandou um salve. Porra, não. Eu te falei que tava fora. Me deixe em paz nessa porra. Vocês todos. E aí, Neil? Me deixa. Relaxa. Só quero fazer uma perguntinha. Não tem nada pra ver. Vaza daqui, porra! Me deixa em paz, tá? Me deixa em paz, tá? Você não vai me obrigar a nada. Corrida da Rainha Vermelha. Me dá um endereço que a gente some. Já ouviu essa aí? Daí vieram aqueles filhos da puta e quebraram meus dedos todos. Dedos? Eu vou quebrar é tudo até você esquecer dos dedos. Começando pelas canelas. Sabe o quanto isso dói? Beleza! Que caralho. Calma, tá? É fora dos limites da cidade. Perto do rio. Área da Rua Bonita. Já foi lá? Não vou te falar porra nenhuma. Chupa minha rola. Vocês dois. Ora, ora. É isso que eu chamo de avanço. Promissor. Mas eu ainda iria no mercado. Mercado? Com o funcionário do Orvat, que falei antes. Eu não deixaria essa pista de lado. Tá. Vamos ver esse mercado seu aí. Vamos no meu carro? Vamos. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.